Virgem, abriu o leque porque a espiritualidade pediu, tua primeira carta, tá? Vamos ativar hoje um ganho de dinheiro inesperado e eu preciso que vocês venham me contar sobre os ganhos de vocês. Vai chegar dinheiro. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade 520. Vem dinheiro. E vai falar essa frase o dia todo, beleza? Pra quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link que está aqui na minha bio. Tua primeira carta, cavaleiro de espadas. Tua segunda carta, o rei de pentáculos. Tua terceira carta, o carro. Claramente, aqui tem uma jornada pra você, tá? Uma jornada estratégica, nova. Não importa se você tá trabalhando, se você não tá trabalhando. Não importa. A situação é real pra todos vocês. Aqui é pro financeiro de vocês, tá? Aqui tem algo novo que você vai fazer. Pra você que está desempregado, meu amor, se tem alguma outra coisa que você goste, que você tenha vontade, sabe? Que você, inclusive, tenha aptidão. Ou você gosta muito, mas você não sabe se você tem aptidão, faça um curso, um curso rápido, se puder, claro. Mas faça algo em meio à internet, com o que tem, gratuito, tá? Não fiquem parados. Pra você que tá trabalhando, tem alguma outra coisa que você pode fazer. Pode ser da sua profissão, dentro do seu trabalho ou fora uma nova profissão, pode ser também. Mas aqui tem algo em torno do financeiro, da realização pessoal sua que você quer, que vai te trazer excelentes, excelentes lucros. Muito bons lucros, assim, que vai te trazer estabilidade financeira. É isso. E o carro entra aqui dizendo que, cara, você vai começar, você já tá pensando nisso. Cara, quando eu falo, é homem ou mulher, tá? Tanto faz. Você vai começar, você já tá pensando nisso. E sim, a resposta é sim, sim pra tudo, né? Faça, tá? Aqui o carro também entra como... Tem muitos aí que querem fazer concurso, faça. Curso, faça. Curso profissionalizante, faça. Curso profissionalizante, faça. Aqui vocês não vão parar até conseguir. Até conseguir. E assim, gente, não demora muito, vocês vão conseguir. Então aqui é uma injeção de ânimo que a espiritualidade dá pra vocês. Pra vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Persistam, tá? É do financeiro que se trata. É no financeiro que vocês vão ter essa estabilidade que vocês desejam, que vocês almejam. Tá bom? Maravilhoso. Amei. E vocês não vão parar. Portanto, se vier a vontade de desistir em algum momento, se chegar essa vontade pra você, se lembre, a carta do carro tá aqui, fechando o teu jogo, dizendo que você pode descansar, deve descansar. Pode mudar a rota até, mas não pode parar. Parar não. Tá bom? Tchau. Tchau.